E o Fausto Favara? Ô, Vanderlei, a situação do São Paulo é bastante delicada, porque o Caleri não jogou contra o Atlético Paranaense e o São Paulo perdeu dentro de casa. O Caleri não jogou ontem, o São Paulo empatou diante do Esporte Recife dentro de casa. Só que o grande problema e a grande questão é o seguinte, contra o Atlético Paranaense, o São Paulo até tentou quatro bolas na trave. Ontem o São Paulo não tentou, o São Paulo não jogou bem diante do Esporte Recife. Um 0x0 diante do Esporte, pra mim, é quase uma derrota. Não contar com o Caleri no Campeonato Brasileiro, pra sequência do Campeonato Brasileiro, será péssimo. O Allan Kardec, eu não acho ele um ruim jogador, não. Acho que ele jogou muito bem no Santos, jogou bem no Palmeiras, mas não joga no São Paulo e é triste de ver ele no campo, porque dá tristeza ver o cara no campo. Ele não consegue pegar na bola, ele não tem uma reação. Diferente do próprio Centurion, que não tem qualidade, mas é um cara esforçado, é um cara que é determinado, busca a bola, busca a oportunidade. O Allan Kardec é o contrário, o Allan Kardec não busca jogo. E a situação do Michael também. E tem mais esse agravante. Sobre o Allan Kardec.